Bom dia, amor. Bom dia, amor. Dormiu bem? Dormi bem, mas meu cabelo tá uó. Gente, o cabelo da Julia não tem jeito. Ela toma banho... Ontem você lavou? Não. Ontem ela não lavou, mas ontem já tava podre, entendeu? Dura só um dia, né? Que dura só um dia. Só um dia só. E aí fica essa pura banha e oleosidade. Dá pra tirar e fritar cinco ovos. Dá pra tirar e fazer sabão. Entendeu? De tanto óleo que tem aí. Minha amiga dessa namorada. Gente, vocês tem alguma dica pra cabelo oleoso? Porque olha aqui, ó. Não tem jeito mesmo. Olha o lookzinho dela hoje, ó. O que vocês acharam? Qual é a nota que vocês dão pro look dela? Só um pouco mijar. Estamos indo fazer algumas coisas de adulto. Aí a gente vai passar no banco, né? Fazer umas coisas que a gente tem pra fazer lá. E aí, depois que a gente chegar, a gente vai fazer carne com... Não, é. Carne com legumes. Daí faz tudo numa panela só. Aí faz um arrozinho e já era. Aí a gente, ó, se alimenta muito bem, né? Com legumes. Ontem eu não lavei a louça. Então a louça já tá aqui, ó. Cheíssima pra eu lavar. Quando eu chegar de lá, eu já venho direto pra louça. Porque eu nunca vi, gente. Louça é uma coisa que não tem fim. Ninguém me avisou que louça nunca tem fim na vida. Até que, tipo, na casa da minha mãe sempre deu uns sinais, assim. Sempre tinha que lavar louça, secar louça. Mas ninguém me avisou que na minha casa ia ser assim. Um dia eu vou providenciar, sabe o quê? Uma lava e seca. Uma lavadora de louça. Né, amor? Pode demorar, mas eu vou providenciar. Porque daí a gente bota tudo... Pra você providenciar uma lavadora de roupa, tu vai ter que fazer uma cozinha nova, né? Porque a nossa não tem espaço pra pôr lavadora. Então vai ter que comprar uma cozinha nova. Ah, mas eu vou ser muito rica pra fazer isso. Ah, tá bom. Cadê a chave de casa, amor? Já chegamos em casa. Agora a gente vai fazer um almocinho. Na verdade, a Júlia já tá encaminhando ali. E o Pico chegou, gente. Ele veio lá de Balneário, já trouxe umas coisas. Lembra que eu falei que eles iam se mudar quarta-feira? Então hoje é segunda-feira. E eles já estão começando a tirar as coisas. Lá da Fátima, pra começar a trazer, né? Cada viagem que o povo vim, vai vim com coisa no carro. Olha aí, gente. Tanto de coisa que já tem aqui. Aí o Mauro tá aqui limpando e tirando o resto das coisas que tem aqui, tá vendo? Esse aqui, ó, é da antena lá em cima. Só colocar o aparelho que funciona. Ah, que bom. Já tem antena, ó. É, tá lá. É só botar o aparelho, né? Uhum. Esse aqui tá lá em cima também, mas tá desativado. Se a gente quiser tirar a porta no carro, esse pode tirar. E esse outro aqui é da internet. Eu não me vi, que eu vou ter uma proteção pra não pegar sujeito. Mas essa antena aqui funciona, tá? Só botar ela lá pra tirar lá no cima. Aí, gente. Como é que tá? Esse papel aqui, ó. É o único rato que trazia aqui atrás, ó. Tinha um índio de rato durante esse balcão. Que vagabundo. A Júlia tá fazendo almoço, a gente não almoçou ainda. Tanto de coisa. Agora dá pra ver melhor. Caraca, eita, ela trouxe esses tapetes. Agora ela vai usar, né? Porque os cachorros vão ficar aqui fora e tudo. Ah, abençoa, diz ela, né? Vamos ver se é verdade, né? Eu vou ajudar eles a carregar um pouco. Vou deixar ali gravando pra ajudar a carregar um pouco. Ela vai ajudar? Eu vou ajudar? Eu vou ajudar aqui, né? Chegamos aqui, agora vamos fazer a limpeza. Eu trouxe aqui uns produtos aqui pra gente limpar. Trouxe o negocinho do vaso. A roupa dele é bom pra caramba. É, aham. O Mauro deixou esse guarda-roupa aqui, ó. Pra mãe e pro Pico usar. As coisas estão tudo aqui. A gente pegou luva. Trouxemos os produtos. Eu vou lavar esse banheiro aqui. E a Júlia vai lavar o outro banheiro. Pra gente já deixar bem limpinho. Pra quando vinha a mudança na quarta-feira, já ficar tudo limpinho. Aí depois eu vou esfregar esse chão aqui também. E vai indo, né? Né, picolino? O que que tu tá fazendo agora? Nada. Tá fazendo nada? Não, porque o óleo tem que já secar pra depois colocar. O silicone? Lá onde tá pingando, né? Eu vi lá. A dor e o sofrimento de quem esfrega o chão com água, gente. É isso aqui, ó. Você esfrega de um lado, daí tem que puxar a sujeira de lá pra cá. Pra daí você jogar fora. A Flávia segue com a tour dela no banheiro, né amor? Tá acabando. Tá acabando? Graças a Deus. Porque daí você vem e vai passando com o pano, entendeu? Pra secar, né? Meu Deus, gente. A gente já tá acabada. Já limpei todo o outro banheiro já. E é isso. Até que vai dar certo. Gente, eu e a Flávia já limpamos toda essa parte de lá, né? Esse banheiro. Aí a Flávia vai passar um pano ali no outro quarto. E vai passar um pano em tudo aqui, né? Porque a gente lavou com água. Tava podre. Olha ali a cor que tava. A água tava pior. Só que daí eu joguei lá pra fora, né? Aí, gente, é isso. Né, amor? É, agora ela vai esfregar lá, ó. Agora eu vou esfregar toda essa parte aqui da sala e da cozinha, né? Que aqui era uma cozinha, ó. Aí eu vou esfregar toda essa parte da sala e da cozinha, entendeu? Deu deixar tudo bonitinho e é isso. Tamo jogando água aqui, ó, nesses pisos, gente. Que eu acabei de esfregar eles. Esqueci de gravar com a câmera. Mas é isso aí, ó. A Flávia já tá vindo com o pano lá, secando toda a casa. Deu, ó. Aqui já deu. Obrigada, Pico. Aham. Segura. Segura, peraí. Segurar aqui, Pico. Ó, pronto. Até agora eu vou pro chão, né? Esse chão aí. Dá uma limpada. E tomara que a mamãe fique feliz. Agora, até que enfim acabamos. A Flávia só tá passando o último pano, né? Pra secar bem o chão. E toda a parte de dentro, gente, já foi limpa. A gente já fez tudo que podia fazer, né? Pra deixar limpinho. Agora é só ajustes, né? Que vai ser feito com o tempo. Que é pintar aquela parede lá, entendeu? Trocar os pisos, né? Que tão bem manchados, entende? Tão bem manchados. Aqui fora a gente não vai limpar. Porque o Pico tem que arrumar essa goteira, ó. Tá vindo lá de cima da calha. Ele tem que passar silicone. Mas ele tem que subir no teto pra conseguir passar o silicone. E ele também vai arrumar essas coisas aqui, ó. Esses rodapés aqui que não tem, ó. Sabe? Aí ele tem que arrumar todo esse rodapé que não tem, né? Ele vai arrumar na quarta-feira ou quinta. Depois que ele arrumar o rodapé, aí sim a gente vai vir limpar, né? E tudo mais. Mesmo que a minha mãe já esteja aqui porque ela vai ficar exausta da mudança. Porque além da mudança, tem alguns inquilinos saindo lá das kitnets dela. E aí, gente, ela tá limpando tudo, sabe? Então tudo lá tá ficando nas costas dela. Ela tá limpando tudo. Como ela vai estar muito cansada, vai ter que fazer a mudança na quarta. Na quarta-feira a gente vai vir também ajudar ela a fazer a mudança. E a nossa casa, essa tá ali na frente, ó, gente, ó. Ali, ó, já é a nossa casa ali, já. A gente vai morar uma de frente pra outra. É, vocês viram? Então vai ter muitas fofocas, muitas coisas aí. Vocês vão ver muito a mamãe e o Pico. O Pico vocês já estão vendo, né? Agora vocês vão ver muita mamãe aí no nosso canal. E o Pico não para de varrer. Segue varrindo. Nossa, tô exalta, gente. A gente não é acostumada, né? Vocês sabem. Olha só a minha cor, gente. Agora eu vou fazer um café. Pra gente tomar um cafezinho bem delícia. Que, olha, são uns 6 horas. Vai dar 6 horas, né? São 145. Tá calor demais, gente. Na verdade, tá calor porque eu não parei até agora. Desde a hora que eu comecei a limpar. E é isso. Cafezinho. Já tomamos o nosso café. Agora eu vou criar vergonha na minha cara. Tomar um banho. Que eu tô toda suada. Primeiro eu vou, né, limpar aqui, né? Essa bagunça aqui. Do café. E depois eu vou tomar um banho. E depois eu vou vir lavar essa louça aqui. Que na verdade só tem umas xícaras ali. Tem pouca coisa. E o tigrão é um safado. Tu sabia que tu é um safado? Tô falando de você mesmo. Tô falando com você. Tu é safado. Tu tem vergonha nessa cara, não? Vamos ver o que a Julia tá fazendo. Muito cansada? Muito, meu Deus. Tá descansando, jogando lolzinho. Como é que tá? Tá fedando aí? Não. Começou agora? Ah, começou agora. Eu não sabia que você ia querer deitar. Depois a gente deita. Tá bom? Assisti nossa seriedinha. Ó, matou ela. Ah, meu mozão, joga muito. Esqueça tudo. Esqueça. Esqueça tudo. Bravíssima. Bravíssima. Dá tchau pra galera. Beijo, gente. Tô muito cansada. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo deixa muito like aqui. Eu quero muitos comentários. Vocês estão gostando de assistir vídeo quase todo dia? Porque a gente tá tentando, né? Postar bastante aí pra vocês. Não vou prometer que a gente vai postar todo dia. Mas eu tô falando que eu tô tentando gravar mais. Trazer mais conteúdo aqui pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, já sabe. Vou deixar a hashtag agora no final. Se você assistiu até agora, até esse exato momento. Já sabe. Hashtag de hoje vai ser... Faxina. Por favor, comenta muito aí. Quero muitos comentários. Tchau.